Se o neném soubesse o que a Paula anda fazendo no lugar dele... Eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Não adianta, não adianta. Até porque... Eu amo a Paula. Hoje... São Judas, o que aconteceu com o meu filho? Ele parece outra pessoa. Quanto mais vida, melhor.